Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pop-Road! Eu sou Laila Mansour e hoje vou falar sobre ele, que é considerado o melhor álbum feminino do século pela Rolling Stones e que é um dos meus álbuns favoritos da vida. Lemonade, da rainha barra dona desse mundo, Beyoncé. Lançado há exatamente 5 anos, ele causou muito impacto por trazer temáticas como feminismo e racismo através de suas músicas e do filme que foi lançado junto. Tudo isso em meio a letras muito pessoais, que seriam baseadas numa suposta traição do Jay-Z. Mas fofocas à parte, não dá pra negar o legado que Lemonade deixou e o impacto dele tanto na carreira da Beyoncé quanto na música e na cultura em geral. Tá, mas qual que foi esse marco todo aí de Lemonade? Por que ele pode ser considerado esse fenômeno? E mais do que isso, por que ele é tão perfeito? É pra responder tudo isso que eu estou aqui hoje. Então bora falar sobre Lemonade e o impacto dele na cultura pop e na música. O Lemonade foi o quinto álbum de estúdio da Beyoncé, sendo o segundo álbum visual dela. E foi muito aclamado pela crítica, não é pra menos, né? Não tinha como não ser. Musicalmente, ele é uma mistura de vários estilos, como pop, rock, blues, gospel, country. Ou seja, um grande bololô de estilo ali que deu aquela perfeição, né? Tanto que ela chamou vários artistas diferentes pra gravar com ela também. Como James Blake, Kendrick Lamar, The Weeknd e Jack White. A intenção da Beyoncé era trazer ali as suas recordações, as suas raízes mesmo. Tanto que tem uma pegada bem do sul dos Estados Unidos, que foi onde ela nasceu. Um exemplo disso é a música Freedom, que mistura tanto uma coisa gospel, que parece aquelas igrejas mesmo, de lá, com coral. E música de prisão, que eram músicas folclóricas que os prisioneiros geralmente cantavam pra passar o tempo. E acabou se popularizando bem antigamente. Ou seja, religião, rock e prisão. Tudo numa música só. O famoso bololô que eu falei antes, né? Mais do que isso, a Beyoncé ainda busca lembrar que a maioria dos gêneros musicais tiveram como precursores pessoas negras. Então ela mistura tanto as suas vivências, tanto o lado pessoal, com o contexto mais geral da cultura. Já as suas letras parecem falar sobre infidelidade, vingança e perdão. Quase uma sofrência ali dos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, elas vão muito além disso. E esse é um dos motivos pelos quais a crítica aclamou tanto esse álbum. Lemonade é, na verdade, sobre desigualdade social, racial e de gênero. A ideia da Beyoncé ali era mostrar o quanto a escravidão impactou as gerações seguintes. Inclusive nas construções familiares atualmente. Tudo isso é reforçado pelo título e se baseia numa espécie de ensinamento que aparece ali no filme através da avó do Jaycee, que fala o seguinte. Abre aço. Na vida eu tive álcools e bairros, mas sempre encontrei coisas internas pra me levantar. A vida me deu limões e eu fiz uma limonada. Fecha aço. Tá aí, a limonada e o lemonade numa cena que eu acho lindíssima e muito emocionante desse filme. Mais uma vez, a Beyoncé mistura as suas experiências pessoais com a de outras mulheres, sendo famosas ou anônimas, numa espécie de jornada de autoconhecimento. Eu tô muito profunda hoje. Toda essa profundidade do lemonade fez com que ele se tornasse um marco tanto na carreira da Beyoncé quanto na música em geral. No caso dela, foi muito importante pra marcar ali a divisão entre uma cantora pop, que era uma diva já, mas que tinha muitos singles de rádio, pra uma artista mais complexa. Apesar de ter alguns singles, como Hold Up, Formation e Sorry, o Lemonade na verdade foi pensado como um álbum completo, como a história de começo, meio e fim. E aliás, isso foi uma inovação da Beyoncé também, porque ela reviveu essa ideia de um disco como uma obra completa, que faz sentido em seu conjunto e não apenas em singles separados. Lá pros anos 2000, essa ideia de um disco como um todo tinha se perdido um pouco. Em geral, os cantores faziam músicas que fariam sucesso numa rádio, colocavam todas no álbum pra vender. Mas então a Beyoncé chega com o Lemonade contando uma verdadeira história através do álbum. Uma obra completa com começo, meio e fim, assim como se fazia antigamente. E isso deu tão certo que vários artistas começaram a fazer álbuns completos também. Como é o caso de Endless do Francie Ocean, que por acaso é um álbum visual, muito inspirado em Lemonade, né? Aliás, o conceito de álbum visual foi algo muito inovador. Lemonade não é só um disco. Ele é um projeto multimídia que inclui um filme perfeito, maravilhoso, que todo mundo tem que assistir na vida. Esse filme mistura artes visuais, poesia, videoarte, tudo de uma maneira lindíssima. Ele é dividido em 11 capítulos, que contam uma história desde a descoberta de uma traição até a redenção e o perdão no final. Tudo isso com a presença de mulheres muito fodas, como a Serena Williams, Gwen Hale, pessoas anônimas e várias citações, a poeta somaliana Warsonshire, a Malcolm X e até a Orixá, como é o caso de Hold Up, onde a Beyoncé aparece ali, meio que personificando a deusa Yorubá, Oxum. Nessa parte também, ela faz uma alusão a uma videoarte famosa da artista Pippi Lotterist, na qual eu já falei aqui num outro vídeo que eu fiz da Beyoncé, sobre a relação dela, qual é a história da arte. Se ficou curioso, corre lá pra assistir depois. Olha, e pode ter certeza que todas essas referências não foram gratuitas, mas sim um posicionamento político e crítico da Beyoncé. Um exemplo disso é a hora em que aparecem três mães de jovens negros que foram assassinados no começo da década passada e que deram origem ao movimento Black Lives Matter. Então assim, Lemonade pode ser considerado um verdadeiro projeto de protesto, né? Porque mistura tanto as vivências pessoais da Beyoncé, quanto as de outras pessoas, sejam famosas ou não, pra mostrar todos os problemas de quem vive nessa desigualdade social, racial e de gênero. Tanto que na época a Beyoncé deu algumas entrevistas em que falou que Lemonade era uma forma de dar voz à sua dor, à sua história e a coisas que a faziam mal. Cara, eu amo essa mulher. Esse posicionamento crítico da Beyoncé também foi muito inovador, principalmente por se tratar de uma cantora tão mainstream, né? Na época, muitos críticos aplaudiram isso pelo fato justamente da Beyoncé quebrar uma barreira entre a cultura dita erudita da cultura popular. Então ela pega assuntos mais teóricos, mais artísticos, mais de museu, entre aspas, daquela cultura que as pessoas consideram superior, bem entre aspas também aqui, e coloca na cultura pop, numa música que toca em rádio, numa diva pop. E isso foi muito genial. Ela aproximou dois mundos que não se misturavam tanto assim. E é por isso que Lemonade virou assunto de vários cursos de faculdade também, espalhados pelo mundão aí afora, o que é chiquérrimo. Olha, e o impacto de Lemonade foi tão grande que ultrapassou aí as barreiras da música. Um exemplo disso é que em 2016, logo após o lançamento do álbum, teve um boom no uso do emoji de limão. Que na verdade, acho que ninguém usava antes, né? Eu mesmo nunca usei o emoji de limão. Além disso, Formation serviu de inspiração pra capa de um HQ da Marvel, fez com que aumentasse muito as vendas do livro Teaching My Mom How to Give Birth, da Warsonshire, aquela poeta somaliana que eu falei antes. E até mesmo fez com que mais pessoas fossem ao restaurante Red Lobster. Só porque ele é citado em um trechinho de Formation. Tipo, um trechinho mínimo. E as pessoas começaram a consumir mais esse restaurante. A Beyoncé é, assim, uma ação de marketing em pessoa, né? Olha, e teve mais coisa aí ainda, viu? O Bill Condon, que foi o diretor de A Bela e a Fera com a Emma Watson, sabe? Disse que Lemonade também foi uma inspiração pra ele fazer esse filme. Não entendi muito bem como o Lemonade entrou aí, mas não acreditei, né? A Flores, do Florence and the Machine, disse que ouvia Lemonade antes de todo o show que ela fazia em 2016. Ah, eu quase faço isso atualmente também, né? Mas que lente. E teve até protesto marcado contra a Beyoncé depois que ela se apresentou no Super Bowl. O motivo disso tudo foi que ela e as dançarinas estavam com um figurino que fazia uma alusão ao grupo Panteras Negras. Então algumas pessoas ficaram um pouco ofendidas na internet e decidiram marcar um protesto na frente da liga lá, do futebol americano. Só que ninguém foi. Na verdade, algumas pessoas foram, mas eram pessoas que estavam defendendo a Beyoncé. Então o protesto acabou virando ao contrário. Vai entender, né? Já em 2020, após 4 anos do seu lançamento, a música Freedom virou um hino das manifestações do Black Lives Matter por conta do assassinato do George Floyd. Bem, com tudo isso, é claro que Lemonade foi indicado a muitos prêmios naquela época. Entre eles foram 9 Grammys, do qual ela ganhou 2, mais um discurso meio protesto ali da Adele que declarou toda a paixão dela por esse álbum, mais 4 M's por causa do filme Lemonade, dos quais ela levou 2 também, e 11 VMA's, onde a Beyoncé ganhou 8. De verdade, já não deve ter mais espaço nas prateleiras dessa mulher, né? Foi assim que Lemonade se tornou um marco, tanto na carreira da Beyoncé, quanto na música e na cultura pop. É muito importante quando artistas, a proporção dela se posicionam dessa maneira, né? Na verdade, a Beyoncé já tinha feito isso antes, como no caso de Flawless, lá do álbum Beyoncé mesmo, que tinha uma citação da Shimamanda ali no meio, mas com Lemonade ela se consolida como um porta-voz de assuntos sobre feminismo e racismo, e ainda como uma artista, muito maior do que simplesmente musical. Bem, vamos então agora para o quadro desse vídeo, já que eu estou nessa pegada álbum visual, porque não é só a Beyoncé que faz esse tipo de trabalho não, viu? Esse é o Álbuns Visuais Além de Lemonade. Tommy, do The Who, é considerado um dos primeiros álbuns visuais da história. Lançado em 1969, ele também se encaixa ali no conceito de ópera rock, e conta uma espécie de biografia do seu personagem principal, o Tommy. Ele era um cara que passou por vários abusos quando era criança, e ao crescer, se torna um messias de um culto que ele mesmo criou. Uma brisa bem toda. O seu filme foi lançado só em 1975, mas mesmo assim pode ser considerado um álbum visual. Florence and the Machine também tem um álbum visual. How Big, How Blue, How Beautiful, foi lançado em 2016, mesmo ano de Lemonade, e contou com um média-metragem chamado The Odyssey, que foi muito aclamado pela crítica. Ele conta uma espécie de autobiografia da Florence após um término de relacionamento, sobre a reflexão que ela teve depois do porquê que aquilo não deu certo. É lindíssimo, vale muito a pena assistir. E tem álbum visual brasileiro também. Baco e Chudo Blues lançou em 2018 o projeto Blues Man, que contava com um álbum, mais um curta-metragem no YouTube, que fala sobre o racismo no Brasil. Ficou tão foda esse trabalho que ele foi o vencedor do Grand Prix de Cannes. Ou seja, merece aplausos, né? Esse foi mais um vídeo do Pop Road. Eu espero que vocês tenham gostado. Então aproveita, se inscreve aqui, curte, comenta, vem falar comigo nas minhas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, e no TikTok, arroba Laila Mansur e arroba canal Pop Road. E ó, vamos conversar, né? Beijo!